E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! No episódio de hoje nós... Vamos sair um pouco mais com... Vocês acertaram as gêmeas! Embora o último episódio tenha sido muito sobre elas, esse, nós também vamos sair com elas e... Não se preocupem, vai ser o último. Só temos que saber onde elas querem ir agora. É um local no mundo em que dizem que você passa muito tempo... Como um sonho? Ah, vivendo um sonho? Homens e mulheres de todas as idades vão para lá atrás de felicidade. Isso só como uma forma de escapismo da realidade através de fantasia que nós vimos no cinema. Uma armadilha sinistra para enfeitiçar os humanos. Se tal lugar realmente existe, nós temos que observá-lo em ação. Esse local parece familiar para você. Bem, então, nos leve para lá imediatamente se você conhecer. Ah, só pode ser o Destiny Land e My Hama. Como eu pude me esquecer? Então, como é que vai ser? Ah, você tá falando da Destiny Land? Destiny Land? Que nome absurdo! Vamos lá, prisioneiro! Anda! Vai, vai, vai! Caroline! Caroline? Por que você está tão animada? Aquele urso tá andando em duas pernas! Ele é algum tipo de demônio ou o quê? Há algum rei vivendo naquele castelo? Não deveríamos demonstrar nosso respeito a ele? Oh, o desfile já vai começar! Vamos, vamos, vamos! Ah, que coisa é essa? É enorme! Essa música é animada, o ritmo e a dança monótona. Todos esses sorrisos no rosto de cada espectador. Tanto estímulo está me deixando com dor de cabeça. Ahá! Ah, então isso é só um esquema para lavagem cerebral, prisioneiro? Ah, não, é só um desfile. É sério? Bem, eles parecem transe pra mim. Tente não cair pelo mesmo destino, prisioneiro. Embora, talvez isso nos ajude a investigar como eles fazem lavagem cerebral. Destino? Vamos conduzir uma inspeção imediatamente. Lidere o caminho, prisioneiro. Tá bom, vamos lá pro desfile, crianças. Não foi nem um pouco impressionante como eu achei que seria. Você disse só agora, mas parecia toda animada antes. Para onde foi aquele? Esse urso é tão fofo e... Vamos conhecer mais personagens que você estava falando. Ah, não! Eu não disse nada assim! Eu só estava... Deixando ser levada pelas emoções da lavagem cerebral. Foi isso? Olha, tem outra fila ali! Vamos ver pra onde ela leva. Eu suponho que não temos escolha agora. É melhor nós alcançarmos ela, prisioneiro. Não acredito que ficamos na fila por sei lá quanto tempo e... Era só uma fila pro banheiro! Eu estava esperando que fosse alguma atração incrível, como aquelas xícaras que ficam girando. O que foi isso, prisioneiro? Ah, bem... Quando você tem que ir... Você tem que ir. Independente da fila. Compreensível. Mas isso não significa que o tempo de espera é uma grande falha? Ei, prisioneiro! Você não prefere essa cela de prisão do que esse lugar? Lá não tem fila pra usar o banheiro. Ah! Eu não uso o banheiro lá! Porque tem duas crianças e um velho nargura me olhando! Também porque não tem tampa, mas... Bem, isso foi divertido. Digo, nós cumprimos a nossa tarefa aqui. E... Já chega por hoje. Vamos voltar agora. Só um momento, Caroline. Eu soube de um costume que eles têm de levar presentes para seus superiores depois de visitar um lugar como esse. Nós devemos comprar alguma coisa para o nosso mestre, enquanto temos a chance. Eu vi algumas mercadorias a venda em um lugar. Tem orelhas de rato e... Ursos de pelúcia. Qual você acha que o nosso mestre gostaria mais? Meu Deus! Imagina o Igor com orelhas de rato. Isso seria o meu sonho se realizando. Um mestre com... Redondas orelhas de rato. Ah... Ah... Justine? Parece que nem eu podia evitar a lavagem cerebral. Por favor. Mantenha o segredo do nosso mestre. Meu Deus, cara. De qualquer forma, nós confirmamos a existência desse lugar. Portanto, nós reconhecemos que essa tarefa está cumprida. Aqui está a sua recompensa. Tetracard. As coisas começaram a melhorar agora. Olha para o sorriso dessas pessoas. É como se eles tivessem se libertados das suas vidas rotineiras. O desejo dos humanos é tão poderoso que faz eles sonharem, até mesmo no mundo real. Esse é um fenômeno curioso para nós que vivemos entre o sonho e a realidade. Oh, é outra atração de lavagem cerebral ali. Não precisamos de mais disso. Vamos voltar, prisioneiro. Mas, Justine, tem um homem fortaseado de cachorro com roupas. Cara, esse deve ter sido um dos hangouts mais legais de todos com elas. Sei lá, eu adoro as oportunidades das duas do mundo real. É muito melhor do que na Vale of the Room. E... Ah, eu mal vejo a hora da nova administração do Shiro. Tenho certeza que nossa economia vai melhorar muito. Eu estava ouvindo o discurso do Shiro e... Foi comovente. Suas palavras mexeram comigo. Eu espero que ele continue lutando para... Acabar com essas pegadinhas que fizeram com ele. Ah, você está falando da brincadeira que fizeram com ele na transmissão? Ele só ataca o Shiro porque sabe que ele é carismático. What the fuck? Pegadinhas... E brincadeira? Eles vão em breve ouvir toda a verdade do Shiro. E então irão descobrir a verdade por trás do seu... Carisma. E como ele é apenas interessado em seu próprio eu. As pessoas são só ferramentas para ele. Pai... Eu estou lutando contra tanta injustiça. Assim como você fez. Então... Fique de olho em mim, ok? As coisas não parecem fáceis para uma que outro. Ela passou por muita coisa, cara. Assim como todos nós, mas... Eu acho que constantemente ela está vivendo um inferno por causa do trabalho da sua irmã. Que sempre... Que sempre... Está na cabeça dela. Mesmo ela indo para casa... Ela ainda tem que lidar com a irmã que vive o trabalho. E o trabalho... Logicamente está ligado com o nosso, então... Eu não sei. Deve ser estressante. Mas alguém que também deve estar estressado é a Futaba. Porque já faz um tempo que nós não falamos com ela. Nós fomos para o Mementos. Salvamos ela. E a amiga dela, na verdade. E agora... Nós vamos ver como isso vai se desenrolar. Eu tenho o Baircorn aqui. Que vai me dar mais pontinhos. Enfim... Vamos sair com ela. Ok, vamos para o seu quarto. Retiro o que eu disse. Vamos entrar com ela. A Kana e eu temos mandado e-mails uma para a outra recentemente. Ela disse que queria voltar para a escola ano que vem, mas... Ela não tem o dinheiro ainda. Enquanto a mim... Bem, eu... Vou voltar. Eu fico feliz por você, Futaba, mas... De novo. Você primeiro precisa passar das séries que você deixou faltando. Mas estou orgulhoso de você. Você está bem madura agora. Eu acho que ganhei uns 50 níveis nos últimos meses. Isso é tudo por sua causa, Jack. E... Digo... Eu... Com certeza odiava a escola antigamente, mas... Quando eu conheci a Kana... Ah... Não foi tão ruim assim. Um mês não vale para ele ser um médico. Mesmo se eu odiar... Eu sei que... Será positiva do que vai vir dele. É... Eu só comecei a não entender, eu acho. Mas... Eu ainda tenho um último item na minha lista de promessas. Que é ficar bem... Sem você por perto. Honestamente, eu... Tenho me sentido bem estranho ultimamente. Meu coração tem batido muito forte quando eu estou perto de você. Relaxa, isso acontece com todos. Quer dizer... Então... Quando estamos separados, eu não consigo parar de pensar em você. Ah... Você está bem, Futaba. Eu também pergunto isso para todas, não se preocupa. Ah... Nem um pouco. É como se eu não tivesse nada bem. Hum... Mas... Falando nisso... Hum... Eu posso te pedir um favor? Isso é bem importante. Mas... Podemos esquecer essa última promessa. Hum... Bom, se você... Quiser... É um amigo. Obrigado. Ah... Ótimo. Obrigada. Isso me deixaria... Maluca. Eu só... Não consigo ficar bem sem você por perto. A minha vida... Não é mais a mesma sem você. Diego... Ah... Não é que... Ah... Eu não sei. Jack... Você sempre foi tão bom comigo. Assim como eu sou, Jirai. Bom, isso... Meio que faz sentido, porque... Ele é basicamente meu pai, mas... Você não tem motivo para isso, então. Por que você é tão legal assim? É só o meu jeito. Ah... Ah... Eu pensei em uma possibilidade. Eu... Ah... Sou a única que você trata desse jeito. Ai, droga. Eu devo escolher mais palavras com cuidado. Já estou em relacionamento com outras garotas. Por que, Jack? É... Porque eu amo você. Furtava... Ah... O quê? Vou... Vou... Você... Ah... 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 O meu coração... Parece que vai explodir e sair do meu corpo. Eu acho que eu vou morrer. Calma, não. É isso que é... Sentir amor? Eu sempre ouvi isso... Como se fosse o sentimento mais intenso do mundo. Então... Eu acho que... Eu amo você. Então... Isso significa... Que você é o meu... Namorado e... Eu sou sua namorada? Ah... Eu acho que é isso que significa. Se estiver tudo bem por você. Ai, meu Deus. Pensa, Furtava. Ah... Alô? Algum problema? Foi lá. Terra pra Furtava. Qual é? Ah... 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 Isso foi uma surpresa. Mas... Eu acho que entendo. Você... Eu... Amor... Namorado... Ah... 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 Droga. Eu tenho um relacionamento com a Furtava agora. E não há mais volta. Ah, não. Vem. Isso já aconteceu algumas vezes. Então... Eu não sei por que... Parece novidade pra mim, mas... Eu vou... Continuar dando... Tudo de mim daqui pra frente. Ah... Como fantástico, claro, mas... Especialmente como... Sua namorada. Ela fez aquela mão. Eu não me aguentei. Enfim... Eu... Não acho que o meu coração consegue aguentar mais nada hoje. Tchau. Até mais, Furtava. Vocês ganharam. Parabéns. Sentei bem agora. Quando quiser. O quê? O quê? Bem-vindo de volta, querido. What the fuck? Não! Não me trata assim. Quer que eu cozinhe o seu jantar? Ou... Preparar o seu banho? Ou talvez... Diga... O que você quer? Pelo amor de Deus! Não... Eu preciso de si. Só tô falando isso pelos pontos, ok? Não faça isso para ser mais estranho, Jack. Tudo bem, foi mal. Eu só queria os pontos da conversa. Eu estou... Ficando vermelha pra caramba agora. Meu coração tá... Todo... Esquisito. Ai! É assim que é? Ser uma namorada? É, é... Eu não sei. Me diga você. Oh... Essa coisa é como... Se fosse totalmente nova pra mim. Ser uma namorada é difícil. É uma coisa que eu tenho que me acostumar, não é? De qualquer forma, eu... Vou dar o meu melhor pra ser uma boa namorada. Então... Fique de olho em mim. Ahm... Eu te ligo depois. Tchau. Finalmente. Ahm... Eu só quero voltar a fazer mais coisas. Com fazer mais coisas, eu me... Oh! Isso não é nada bom. Isso é um pouco esquisito. Tudo bem, vamos nos retirar. Na verdade, eu vou passar bem de mancinha aqui sem olhar pro Sojiro pra ver... Ok, não tem palavras de convidado. Tchau, Sojiro! Eu já volto, tá? Quando você estiver dormindo, eu volto. É... Tá legal. Isso foi... Perigoso. Eu já achei que teria que enfrentar o Palo de Sojiro a qualquer momento. Bom... Vamos fazer uma coisa agora que... Vamos fazer uma coisa agora que... Pra compensar, eu acho... Na real, eu tenho que... Eu tenho dúvida agora se eu saio com o UI ou... Ahm... Não. Não. Eu posso fazer isso outra hora de sair com o UI. Tem uma pessoa que eu quero ver hoje que faz muito mais sentido se eu... Fizer nesse atual momento, porque... Nós acabamos de sair com a Futaba e acabamos de declarar nosso amor para ela, então... Nada mais justo do que sair com outra garota para o Clube do Jazz. Me entendo, tá legal? Eu preciso de status. O Jazz dá status. Então, não seria uma má ideia. Virmos para cá hoje. Só falando. Tá bom? Me deixa em paz. É... Aqui eu aumento minhas coisas, meus status. E eu vou aumentar minha agilidade mágica e luck hoje. O que significa que é um bom dia para sair com uma garota em específico. Infelizmente, não temos a cantora aqui, mas... Tem uma membra dos Fatal Thieves que... Poderia fazer um proveito melhor de mais status mágicos e... De luck e agilidade também. Vocês conhecem bem ela e... Eu, particularmente, conheço ela muito bem também. É, Makoto. E é... Eu espero que vocês não contem nada para ninguém. Especialmente para Futaba. Porém... Atualmente é um pouco difícil de... Esconder isso de alguém, porque todo mundo sabe da gente. Bem-vindo. Hoje à noite será 3 mil yen. Espera, como você tem um milhão, você é só um adolescente. Ah... Você pode sentar onde quiser. Tenta não invadir o espaço das pessoas. E pensar que você conhece um lugar como esse... É simplesmente incrível. Au, eu... Suponho que é rude da minha parte olhar por aí, enquanto tem muita gente por aqui hoje. Não, tá tudo bem. E esse é o nosso drink... Ele é muito bom. Esse é o tipo de bebida que adultos tomam? Eu acho que não, porque não tem álcool. Quando eu penso sobre as coisas que estamos fazendo, recentemente eu fico tão motivada. E eu tenho tentado me lembrar dos básicos de Aikido por causa disso. Isso vai além de movimentos físicos. Ter o controle mental faz parte disso também. Eu li rápido. Sei que ele pulei, mas eu acho que foi isso que ela falou. Geralmente é assim com artes marciais. Eu não sei. Não sou eu que treino isso. Ah... Está ficando tarde. Eu estava nervosa no começo, mas... Aqui é bem aconchegante. Sinto que falar com você me ajudou a me lembrar do meu motivo original. Obrigada. E passar no tempo aqui no Jazz afetou o coração da Makoto. Tudo bem. Nice. Consegui alguns status bons. Obrigada por me convidar hoje. Foi bem divertido. Oh, olha a hora. É melhor nós irmos. Tudo bem, então. Eu me pergunto quando é que eu vou ser adulto o suficiente para ir em um clube assim. A sós com uma pessoa. E me divertir. Eu não sei. Eu levaria a pessoa para um parque de diversões se eu quisesse me divertir, mas... Tudo bem. Eu acho que... Acho que nunca se é... Ele bastasse para alguma coisa. Então, eu... Tive a reunião lá e tal. E tem muita coisa que eu quero falar para você. Seria incrível se pudéssemos ter um tempo agora. Eu sei que as coisas são difíceis, mas... Seria ótimo ver você. Uh! Vamos ver a Haru. Finalmente. Para o nosso nível 10 de Confident's Coelho. Sei que vocês estavam ansiosos. Eu também estava. Então, vamos lá. Nível 10. Do Confident's Empress. Ou melhor, da Arcana Empress. Vocês entenderam? A gente vai sair com ela. Aliás, vamos para a casa dela. Aliás, ela vai vir para cá. Aham! Ok. Não, não me entenda mal. Eu só... Realmente preciso de um café do Sakura. Ah, tá bom. Bem, vejo você no LeBlanc. É só o café do Sakura que você quer? Provavelmente sim. Eu só estou tentando deixar as coisas legais para o Jack, mas... Ai... Isso tem um sabor tão profundo. Eu ouvi que você está indo para a cena roaçada, pequena senhora. Sim. Eu frequentemente tenho a vontade de beber uma cerveja fresca do seu café. Aneer traz uma dor para o meu olho. Você está indo para a sala desse cara, certo? Vamos lá e levá-lo para cima. Obrigada. Eu vou. Eu finalmente consegui transmitir minhas sentimentos durante a reunião de companhia. Não só sobre a nova cadeia, mas sobre o futuro da companhia. E até mesmo sobre o pai. Eu acho que minha presença angerou algumas pessoas na primeira vez. Mas no final, eles todos ouviram minhas pensamentos. Eu estava muito nervosa. Eu tive uma discussão diplomática com os VIPs antes. Mas eu nunca me lembro de falar sobre minhas próprias sentimentos. Mas, além disso, depois de conversar com a gestão, eu decidi que eles deixassem o Okumura Foods. Isso simplesmente não é algo que eu pudessem superar em minha própria. E depois da sua criação de aceitação do público, eu senti que era bom acreditar em eles. As para os meus objetivos futuros, eu estou interessada em abrir um pequeno café privado. Tudo vai ser construído de casa, do café até o salado. Eu quero que eu tenha que estabelecer minhas próprias normas. Isso vai ser uma empresa que as pessoas amam, como o meu irmão. E como este lugar. O que você acha? É um um sonido muito estranho, né? Mas quando você diz isso, eu acho que isso vai realmente acontecer. A verdadeira dizer, eu não planejo abrir a empresa imediatura logo depois de graduar. Eu precisaria de estudar e melhorar meu conhecimento antes. Depois disso, agora é só um hobby. Talvez eu deveria aprender aqui em Leblon, no meio tempo. O café que eu tive depois de gastar a noite chorando. A temperatura que eu passei em meu corpo. Eu espero abrir uma história onde outros podem sentir essa temperatura. De qualquer forma, eu acho que esse sonido de mim não será fácil. Mas eu consegui resolver meu sonido de ser uma heróina de justiça. Se eu acto com a resolução e acredito em minhas ações, eu sei que eu vou conseguir tudo. De qualquer forma, eu acho que eu vou conseguir ter uma vida sem você. Eu sinto um chão na minha espina. Eu seria casado com um homem que não respeito... E vivia uma vida horrível. Eu estou feliz que eu possa estar com você em vez. Eu desculpe, eu não quero dizer assim. Eu pensei... Eu... Estou feliz de ser seu parceiro. Sim, obrigada. As longas que você esteja ao meu lado... Parece que tudo vai ficar bem. E se você estiver em problemas... Eu estaria lá para você. Depois disso... Você estava lá para mim quando eu precisava. Eu posso te ajudar agora. Eu tenho a força para fazer isso. Eu posso sentir isso. Eu sou você. Você és eu. Você tem um vôo em um sangue. Eu sou você. Você vai se tornar as mãos da rebelde e romper o seu coração. Você tem que se desperdi a um segredo da Empressa. Eu souzerante poder. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Eu me sinto como se... que eu saímos. Esse é meu novo poder. Ok. Eu me sinto muito longe depois desse café. Então, hoje eu gostaria de estar com você um pouco mais tempo. Então, hoje eu estou com um pouquinho mais tempo. Bom, essa foi mais uma pra lista E vamos ver o que nós vamos falar agora Oh, já estamos há uma semana em dezembro As coisas estão horríveis online As pessoas na cidade só sabem falar do Shira também É, ninguém nem sequer mais fala de nada sobre o Aketi também O Shiro deve ter pessoas da mídia para ficar em silêncio quanto a isso Por que as pessoas não ficaram com raiva disso? Porque elas não fazem sentido Eu acho que eles só se importam com o Shiro Qualquer coisa, eles vão apoiar o Shiro Não é nem isso, é que eles só querem saber das últimas notícias sempre Eu achei a mesma coisa quando meu pai faleceu Desde que tenha alguma coisa que não esteja envolvida a você As notícias são só uma outra forma de entretenimento Para o público no geral Cada história de morte é simplesmente uma nova maneira de matar o tempo Eles consumem cada notícia e a descartam antes mesmo de sequer mover para o próximo grande assunto Mas eu aposto que o futuro vai mudar quando eles verem a mudança de coração do Shiro Eu espero Eu espero que sim Nós só temos que esperar e acreditar nos nossos corações Temos nove dias até lá É bom que as coisas fiquem bem Porque Não está nada bem aqui para mim Sem palavras cruzadas Shiro É sério, quando que você vai comprar mais? Não estou querendo te botar pressão Mas eu meio que quero isso E todo mundo que assiste também quer É bom você fazer isso por nós, cara Bom, temos mais um lugar para ir com as gêmeas É o penúltimo, eu prometo E o próximo lugar da nossa reabilitação vai ser O castelo do seu mestre, prisioneiro O indivíduo responsável por dar sucesso a sua reabilitação No seu próprio mundo Essa pessoa é muito importante Como suas guardas Nós gostaríamos de ter uma reunião com essa pessoa Nos leve imediatamente para o seu mestre Elas parecem alienígenas agora pedindo isso Excelente Vamos então Mas que pessoa será que o seu mestre é? Bem, nos leve para descobrirmos Ah Sugiro Não estranhe, são só duas crianças fazendo cosplay Oh, baby Oh, ué Pera Que isso são essas crianças? Você é o mestre desse lugar? Obrigada por ajudar o prisioneiro em sua reabilitação Prisioneiro? Prisioneiro? Aham E está tudo indo como planejado E a sua pequena parte é apreciada também Nós temos que agradecê-lo Ah, claro Ei, Jack Que tipo de pessoal você está saindo ultimamente, hã? Muita coisa aconteceu, cara Você não vai querer saber Ah, bom Sim Eu suponho que sim, mas Como sequer você conheceu essas tuas aí? Bem, ah Sentem-se ali Vocês já comeram alguma coisa? Se não, eu posso preparar um curry pra vocês Ah Curry? Nós não fazemos ideia do que é isso Mas iremos Educaramente aceitar a sua proposta Aí está Bom apetite Espera O que diabos é isso? O arroz está sendo absorvido por toda essa lama Lama? Sério? Espera aí Não me diga que vocês nunca comeram isso O odor não é nada mal Na verdade Eu diria que até é apetitoso O que são essas coisas vermelhas e venenosas que estão aqui no canto? Elas são chamadas de Fukujinzu-kei Fukujin... o quê? É um tempero opcional para seu curry Eles chamam assim por causa dos sete deuses do destino O Shichi Fukujin V... você cortou um deus para fazer isso? Então, isso está pintado com o sangue de um deus? Quem são essas crianças, afinal? Só ignora elas, cara É melhor pra você Esse homem é um assassino de deuses? Agora eu entendo porque ele consegue cuidar do prisioneiro Estou com grandes esperanças de um prato preparado por um assassino de deuses Vamos aceitar com respeito e comer essa lama Olha, não é lama, tudo bem? Parece que elas estão gostando É tão apimentado A minha boca está pegando fogo Eu concordo Mas... parece que eu não consigo parar de comer Vocês gostaram? Eu sei que o curry é muito bom, né? Ah, não é nada mal Eu acho que eu podia ser um pouquinho menos apimentado Só isso Eu tenho que admitir Eu sinto como se essa lama de curry estivesse preenchendo meu corpo e alma com muita explosão Comer isso todos os dias, sem dúvidas, iria ajudar imensamente na sua reabilitação Seja grato por esse assassino de deuses estar cuidando de você, prisioneiro Se ele cruzasse por você, ele te cortaria em picadinhos para a sua próxima refeição Ah, melhor eu ir indo Eu ainda tenho que preparar a janta da Futaba Se elas quiserem café, você sabe fazer Ok A loja soa agora, pela noite Eu não tenho que ir, não aguento mais essas crianças Café? Eu acredito que serviam isso no acampamento de escravos Tá legal, prisioneiro? Não sirva café Eu não sei se vocês vão gostar Por que que tudo no menu do assassino de deuses tem que ser tão sombrio? Ahn O cheiro não é nada mal É mais satisfatório do que a experiência que nós tivemos E agora? Para o teste do sabor Ahn É amargo? Isso é veneno? Não, é assim mesmo Você se acostuma Cala a boca É muito amargo E eu digo que ele é amargo porque foi como eu senti O que é que você está fazendo afinal de contas, Carolina? Nem ela mais aguenta, Carolina Eu só pedi um misterioso aditivo branco que você pode colocar para reduzir a amargura e a cor escura dessa substância Eu exijo esses aditivos agora Parece que elas estão falando sobre leite e açúcar Ah, quem? Oh Esse pó se dissolve imediatamente, não importa quanto eu adicione Hum É quase como... Se eu precisasse de um pouco mais O balanço perfeito entre preto e branco Oh Não tem mais nada Ela gastou todo o açúcar Eu não acredito que tenha alcançado a perfeita harmonia entre preto e branco, mas... Não é nada mais que possa ser feito Agora Para o teste de sabor Agora que ela goste Está tão doce Tem uma textura intrigante É... Crocante nele Meu Deus, é o açúcar Porém Parece que tem um apelo único nisso Nós não só conhecemos o mestre do prisioneiro em seu reino Como também provamos um monte de comida exótica Enquanto você Pode considerar a tarefa concluída Aqui está sua recompensa High counter Yeah Estamos quase lá, galera Só mais um pouquinho para uma baita carta aí Agora parando para pensar O prisioneiro nos mostrou um monte de lugares diferentes, né? De fato Nós podemos ver um lado inesperado dos humanos Isso foi uma experiência realizadora para nós Ei Fico feliz que vocês gostaram Não temos interesse na sua felicidade, prisioneiro Apenas na sua reabilitação Ok Embora Você ocasionamente se esquece disso E é levada pela empolgação, Caroline Oh É? Eu acho que eu posso dizer o mesmo para você Eu sei que você pediu para o nosso mestre para botar algumas águas vivas lá no nosso quarto Nem tente negar isso Ah, não Ah 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 Jacinto Você é tão empolgada quanto a Caroline Nesse esquisito Parece que estamos sem tempo É melhor voltarmos agora Ei, não haja como se estivesse querendo fugir do assunto assim tão facilmente Você não vai escapar dessa Nós somos as guardas E ele é o nosso prisioneiro Nada mais Nada menos Porém Não há como negar que os resultados do prisioneiro estão ultrapassando nossas expectativas Só isso já Certamente é uma Coisa que merece a nossa apreciação Ah É Eu tenho que te falar Você está recebendo muitos elogios da gente Mas esse não é o fim das suas tarefas, viu? É melhor você não desistir delas agora, entendeu? Vamos terminar logo a refeição que o assassino de deuses fez para a gente e ir embora Como que eles chamam de novo isso? Kirby Ou Coffee Eu acredito que seja Kirby E comfy Ah, tanto faz É só Lama em um prato mesmo E um copo com mais lama Vamos logo a comer isso Depois de toda a refeição Eu levei elas para a Velvet Room Cara, elas não fazem ideia Da só questão de tomar o café Do Jack E comer o curry do sojo Meu Deus do céu O meu sonho agora Só mais duas semanas para o Natal E ele já fez seus planos É, vou só estar apoiando a Cat e o Shiro agora Teve aquela pegadinha esquisita que fizeram Então eu quero apoiar eles Especialmente o a Cat Ele não disse nada até agora Estou preocupado com ele What the fuck É, eu tenho certeza que ele só está ocupado Continue apoiando eles nas eleições E espere Eles continuam acreditando no Shido O que a mídia tem feito para apoiar ele Quando o Shido disser toda a verdade Toda a situação vai mudar Quando todos souberem na verdade Eu tenho certeza que eles vão abrir seus olhos Mas que droga Shido Quanto tempo mais você vai nos fazer esperar Às vezes eu me esqueço que o resto dos Fatal Tips não tem um calendáriozinho Dizendo quanto tempo falta para mudança de coração E bom, podemos falar disso depois Porque recebemos uma mensagem da Anne Escuta só isso Eu encontrei algo que perdoava no fansite Aparentemente tem um cara super popular Que tem o pior hobby de todos Qual é? Ele gosta de ver garotas brigando por ele Ele manipula elas contra umas das outras Algumas pessoas até saem machucadas E outras acabaram saindo da escola Ele deixou um monte de vítimas por aí Mas todas elas aceitaram o que aconteceu Nenhuma delas sequer revelou isso para o público Ele nunca enfrentou nenhuma consequência por isso Então ele continua fazendo o tempo inteiro Sabe o que ele quer Esse bastardo É como se ele quisesse ter todas as garotas para ele Isso é terrível Ah, eu sei Mas que imbecil Eu quero que esse cara tenha uma mudança de coração Desse jeito as garotas vão poder ver a verdade dele E eu tenho o nome dele aqui Aparentemente chamo ele de Hikaru Arehara Vamos falar com o pessoal, tá legal? Esse cara definitivamente deixou a Leirinha nos nervos É legal, Jack Vamos mudar o coração dele É Não agora, mas em breve Porque acabamos de ir no Mementos E temos mais coisa para fazer Como... Ai meu Deus E aí, Futaba Olá, namorado Você está livre hoje? Aqui é a sua namorada Ah, isso é um pouco esquisito Enfim Eu completei a minha lista de promessas Finalmente E eu queria te dizer o que eu achei de tudo Podemos nos encontrar agora? Passar o tempo juntos é mais importante Durante momentos como esse Ela tem razão Porém, ao mesmo tempo Eu queria comer o curry do pai dela antes Mas tudo bem Ah, tem um monte de coisas que eu queria falar Eu vou estar te esperando no meu quarto, tá legal? Então vem logo O Sanjiro está sabendo disso, Futaba Isso não pode ser ajudado É uma pequena sala Então... Então... Eu deveria ser perdonada Estar bem sem você por aqui É como o completo oposito De aquele... Acabado aqui Mas... Eu fui comprar em Akihabara All by myself O outro dia A gente me irritou e Minhas palmas foram feitas Mas eu fiz isso E... 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 É a prova Ela está em condição Você vê o sculptor Esses drills E totalmente freestanding Também De qualquer forma M-missão completa, né? M-missão completa Walking around was Actually Kind of fun S-so Me being Right next to you Um C-can't be helped I finished the promise list I got the platinum I did it The trophy's gonna pop In the upper right Of my room here, right? So Uh Well I... N-n-nothing It's just Mind if I You know Do the Getting closer thing? You gave me permission So No takebacks This is the same room I've always had But it looks so different now It's not just here, though My whole world is expanding Every day brings new And different discoveries The direction of Sojiro's Kaulik The atmosphere of Yongen The various types of coffee beans Things might be the exact same As they were yesterday But from my perspective It's all spinning I knew it was possible But I had never really felt That sensation before now I just hope I can keep changing Little by little Like everyone else does Yeah I'll do it at my own pace Oh By the way I got a text from Kana-chan Saying she got a job At a convenience store It sounds like she's just happy To be living life Like a normal teenager Plus She got study guides With the money she made She's gonna take The high school entrance exam Even Kana-chan's Trying to step out Into the world Yep She's my new rival So You said you'd give me a reward If I completed my promise list Remember? You know Thinking about what to buy In Akihabara felt kind of Different to me this time There were plenty of things I wanted But it was all stuff I could get If I worked really hard And after all I already have something I wouldn't have been able To get on my own You don't think so? No You're forgetting You gave me something really important You gave me my life back It's thanks to you that I learned I'm fine just as I am And that I learned to trust my mom again I was as good as dead But you resurrected me I'd like to use my work with the phantom thieves to return the favor Not only that I realized If I only act for my own sake I can't put my full effort into it anymore But when I remember my friends And you It's like I'm tapping into some kind of unknown power I am thou Thou art I Thou hast turned a vow into a blood oath Thy bond shall become the wings of rebellion And break the yoke of thy heart Thou hast awakened the ultimate secret of the hermit Granting thee infinite power All right All right All right You gave me my life back So it's my turn to risk my life for you Feel free to tell me anything I'll do whatever I can to help I'm serious, okay? Leave it to me And? I never said I was gonna let my reward go unclaimed So instead of training myself to be away from you I want the right to Not have to leave you That way I'll never be apart if I don't want to be Really? Really? You know I don't mind if my purpose is the same as yours Not just as a thief But in life too Actually I want it to be the same You're so warm What? I'm crying? I don't understand But this is my right Until I say so Don't let go of me Well, not like I'd ever say that You're okay with going home a little late today Right? Ah, you're back Vamos tentar não comentar nada Ei, prisioneiro Alegre-se Nós Temos uma tarefa especial pra você Recentemente Os desejos dos humanos têm É Espalhado por toda a cidade As pessoas estão trabalhando em grupos Em uma histeria Sobre nada além de seu próprio interesse O pouco que nós ouvimos disso é bem esquisitão, então Vem logo pra cá, prisioneiro Queremos ouvir de você Ah, legal Eu adoro ele ficar aqui, sojo, mas Aquelas Crianças, lembra da última vez? Elas estão me chamando Eu tenho que Cuidar delas e tal Eu não quero nem ter contato visual com ele agora Ele também parece que tá Me evitando, sei lá Vamos ficar assim, tudo bem? Bom Eu adoro ele terminar esse episódio aqui, mas Eu me sinto na obrigação de Ir até elas Porque esse vai ser o último Hangout que teremos Finalmente, então Vamos terminar isso logo nesse episódio Aproveitando que... Uh Tá chovendo, cara Que legal Eu gosto desse clima aqui no jogo E na vida real também Enfim Vamos terminar isso logo Aproveitando que ainda estamos aqui Nunca mais tenho que ver ela de novo Na verdade Ainda vamos ver Vai ser esse mais É... Esse vai ser o penúltimo Na verdade Pra ser bem sincero com vocês Mas o último nível mesmo O último Hangout Quer dizer Vai ser muito mais pra frente Então... Vocês já vão ter se esquecido disso Não se preocupa Vocês não vão Ver eu saindo com elas Mais por um bom tempo Caso alguém esteja Achando isso tedioso Ou maçante demais Eu também tô achando Mas... Vamos terminar isso aqui E agora? Eu nem tô prestando atenção No que elas tão falando Ah... Prisioneiro, esse lugar Parece familiar pra você Nem? Eles deram pra lá imediatamente Eu não sei Onde que é Eu fiquei pulando Enquanto eu falava Ah... Elas querem ir pro shopping De Shibuya Tudo bem É... Um pedido meio esquisito Nós já poderíamos ter ido pra lá Alguma hora, mas... Tudo bem Você ouviu, não é? Então vamos lá, prisioneiro E é bom você não ficar de galança Enquanto estamos lá Nós não seríamos responsáveis Pelo que você consumir lá Pelos seus desejos Agora... Nos leve de uma vez Não se preocupe Eu estou bem ciente Das coisas de ganância Que tem nesse jogo Eu não vou cometer o mesmo erro Bem-vindo Tem muitas coisas em destaque aqui hoje Muitas meias Eu acho que ela falou Temos até 15% de desconto Nos produtos E... E mais de dois itens Ah... Nossa É tão enérgico Eu... Mal consigo Sentir o frio daqui Essa multidão toda também Está... Querendo tanta coisa material E os vendedores Estão lucrando em cima disso É tão lindo Porém tão caro Tá tudo bem Eu vou comprar isso para mim hoje Esse aqui, por favor O meu bônus deve cobrir isso Parece que as palavras desconto e bônus Têm um peso maior nesse lugar Os humanos são capazes de se restringir a tais tentações Mas que tolos Isso me lembra Aqui... É onde as pessoas são feitas de presas para desejos tolos Em um lugar como esse Eu soube que o termo que usam para isso é... Amor ou... Meu queridinho Ou coisa assim Ah... O que é isso? Ah... Não é bem essa a definição, mas... Exatamente O amor é suposto de ser uma relação harmoniosa entre duas pessoas Eu também soube que os pares vêm para cá e emanam uma aura especial Quando estão com raiva uns dos outros Então vamos atrás desses pombinhos, prisioneiros Esse é o termo melhor, eu não vou mentir Ai meu Deus É tão lindo Essa peça veio para cá ontem mesmo Também temos a versão masculina em estoque Olha, parece incrível Deveríamos conseguir um par Um amorzinho Ah, eu tenho certeza Mas são tão caros Eu vou sentir a mão Aham Esses são os pombinhos Não precisa nem perguntar Essa aura é tão irritante Nem dá para descrever em palavras Em contrapartida Eu soube que esses pombinhos são Secretamente invejados por muitos na sociedade Ah... Depende Você teria inveja deles? Ah... Eu não Tô bem com as minhas 32 namoradas Tentando parecer durão para nós, ah? Ah, isso só te faz mais patética Ah... Eu tenho que concordar Essa tentativa tola não está cabendo em você agora Você deveria ser um pouco mais grato Que? Bem, se... Foram de prata Eu acho que eu posso comprar o par ou... Hã? 100 mil? Esses são 100% de platina Eles nunca vão enferrujar? É perfeito para expressar o seu amor eterno Ah... Dona, eu... Eu nem sei se eu vou ficar com essa garota semana que vem Eu sou um NPC que tá sempre com outras garotas Ah, o amor eterno É esse mesmo Ah... Ah... Sim, mas... Pensa nisso Ah... Esse outro aqui tem um design mais legal Tá vendo, querida? A atmosfera para ser mudada Aham Uma tempestade está a caminho Como é que é? Você deveria estar apontando para o errado Não é possível Ou está dizendo que... Eu não tenho valor para você É isso? Ah... Não, não, não Ah... Não é isso que eu estou dizendo É só que... Isso é um pouco caro demais É só isso Mas que ridículo Eu achava que nosso amor era eterno Mas ao invés disso Você só quer comprar uma imitação barata de anel para mim Está tudo acabado agora Eu acho que é melhor nós terminarmos Não, não Ah... Me desculpa Me desculpa Eu... Eu vou comprar esse Por favor Me vende esse aqui Mas... Eu só vou querer um Por favor Não pá E parece que a batalha dos pombinhos Chegou a um fim É uma batalha de um lado apenas Aparentemente Por que que um homem sempre acaba fazendo o que a mulher pede? Que tipo de atitude de inferioridade é essa? Ah... Eu acho que ele está hipnotizado Pelos olhos dela, com certeza Hipnotizado? Você está falando que... Ele foi manipulado mentalmente? É... É... Fisicamente também Ah... Não apenas isso, mas... Ela está conseguindo extorquir dinheiro dele Os... Casais humanos Têm um... Desejo bem profundo Os humanos sobre esse daqui Ser um campo de batalha caótico Acabaram sendo de verdade, afinal E pensar que eles poderiam gerar Tanta desordem Só por virem aqui juntos Humanos são seres bem estranhos mesmo Porém Percebendo a fonte de poder que vem daqui É fácil de perceber que esse é um lugar Bem útil para a reabilitação do prisioneiro Humanos são realmente fascinantes Enfim Nós reconhecemos que você completou mais uma tarefa E agora Se prepare pessoal Para uma baita carta Aqui está sua recompensa HitRiser Ela é muito roubada Eu vou acabar não usando Isso conclui a nossa última tarefa especial para você Eu esperava que você fosse desistir no meio de caminho Nada mal, prisioneiro Ei Valeu A força de espírito que você tem mostrado até aqui Na sua reabilitação Merece reconhecimento Valeu Essa resposta soou Como se você estivesse relaxando Sua reabilitação ainda não acabou, sabia? Você já tem muito o que crescer Eu achei que eu já tinha me livrado de vocês Falando nisso Os humanos têm um hábito meio esquisito De dar dinheiro e coisas materiais Para os outros que são mais próximos deles As pessoas compram a afeição por isso Você não soa patético, prisioneiro Eu acho que é uma expressão de gratidão Que nós podemos oferecer Você não acha que tem pessoas A quem você deveria expressar sua gratidão E agora? De fato Eu acho que tem um par de incríveis guardas Que merecem Alguma coisa por ter cuidado de um prisioneiro Tão problemático Foi só uma piada, prisioneiro Nós não somos tão baixas A explorar você e esse ponto Para ganhar coisas materiais É, eu não sei quanto a Carolina Diga, Justin Nós deveríamos comprar alguma coisa Para o nosso mestre Enquanto estamos aqui Parece que eles têm serviço de entrega Podemos tomar vantagem disso Talvez eles entregue para o nosso mundo Vamos inspecionar a área um pouco mais E lá vão elas Depois de andar por aí Ver se a gente compra alguma coisa para o Igor Nós voltamos para o Velvet Room Provavelmente tive que carregar tudo mesmo, né? Isso deve ser o trabalho do prisioneiro No fim das contas Só espero poder ver o Igor com orelha de rato É só o que eu quero Bom, mas enfim Com isso, nós finalizamos todas as tarefas Que temos até hoje das gêmeas Só vai restar uma, mas Isso fica para Muito daqui para frente Nós não podemos fazer ela ainda Está alocado, então Nós conseguimos completar Com oito dias de sobra O que é bom E agora, faltando sete dias Para o Shiro ter a mudança de coração Nós ficamos sem muita coisa para fazer Mas não se preocupem Esse quarto parece um pouco morto demais para mim E tem muitos confidantes aí Querendo nos dar presentes Então Eu já sei o que fazer no próximo vídeo Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado E No próximo episódio de Persona 5 Royal Nós vamos atrás de mais presentes Para decorar o nosso quarto E teremos finalmente A mudança de coração De Masai e Oshishiro Eu vou ter que correr sete dias em um vídeo Eu sei, vai ser loucura Mas eu vou tentar Enfim Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti